Esse estabilizador aqui, fiz o pedido que eu estava precisando dele Só que não foi culpa do vendedor E sim culpa da transportadora Porque tem transportadora que não tem sequer preocupação com os pedidos dos clientes, entendeu? Então esse capacitor aqui, ele fez só o bagaço Mas como eu estava precisando, eu não vou ter Porque quem compra uma mercadoria no Mercado Livre Você tem até 7 dias para trocar Então o certo que você recebe é filmar Antes de você verificar se está tudo ok Porque você filmando, você tem a prova que a mercadoria veio com problema, entendeu? Então, mas eu já arrumei aqui Está funcionando perfeitamente, entendeu? E eu não vou mais voltar Eu tive que colar esse bicho todinho Porque eu estou precisando e não vou voltar ele Então eu deixei ele novinho, está vendo? Mas minha dica é essa Se vocês recebem uma mercadoria de qualquer loja que seja entregue por uma transportadora Vocês conferem tudo direitinho e filmam antes de abrir Para que vocês não fiquem no prejuízo Entre em contato com o vendedor, a loja, envia o vídeo O mesmo a foto Para comprovar que vocês Recebeu uma mercadoria que estava em péssimo estado Estava todo esbagaçado Então eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo Como esse estabilizador chegou aqui E o nome da transportadora é essa aí, está vendo? Esse é o nome da transportadora responsável Que mesmo que o vendedor manda uma embalagem bem embaladinha Tudo direitinho, entendeu? Isso não é culpa do vendedor, não É, aqui é culpa, sabe de quem? Aqui é culpa do... É da transportadora A maioria do... É das lojas que hoje mandam para a transportadora Então por isso ela faz isso Está nem aí, né? Colocou em cima de um carro É... É o que der, o que sobrar, está vendo? É daço Total... Total bagaço É brincadeira Tem que ter mais responsabilidade, rapaz É a partir da hora que pega um produto de uma loja Para entregar para seus clientes Tem que ter responsabilidade Pode mandar as coisas só bagaço desse jeito, não Isso Eu poderia até não ter aberto isso aqui Mas eu abri só para mostrar a bagaceira, viu? Então esse vídeo aqui eu vou mandar para o Mercado Livre E vou mandar para o vendedor E aí E aí